Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, o vídeo de hoje a respeito do plantio do açafrão e de gengibre em vaso. Para você que deseja cultivar açafrão em vaso, é uma ótima dica, uma excelente. No vaso, olha, muito bom, tem todo o procedimento, né? Passo a passo para vocês iniciar seu cultivo em vaso. Para quem já cultiva, ótimo, excelente. Para quem ainda vai iniciar, eu recomendo que assistam o vídeo do início ao fim. Ah, e se gostar do conteúdo, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. E vamos para o nosso vídeo, né? Agora, pessoal, nós vamos fazer o plantio, gente, do açafrão, tá, gente? Após a germinação dele, né? Nós vamos fazer o plantio dele nesses vasos aqui, ó. Esse aqui já germinou e esse aqui tá saindo, ó. Ó, já tá começando a sair as folhas, então eu vou plantar, é para ser mais rápido para sair, ó. Olha só. E aqui tem também o gengibre, que eu coloquei também para germinar no lenço de papel. Como eles são da mesma família, também dá certo germinar no lenço de papel. Agora vamos para o passo a passo. Então, pessoal, nós vamos precisar, que eu vou utilizar quatro vasos, né, no caso. Lembrando, pessoal, que os vasos têm que ser mais ou menos desse tamanho aqui, tá? Não precisa ser grande o vaso, tá? Então, gente, vamos preservar a adubação. Cinta de madeira para fazer a correção do substrato que vocês estiverem utilizando. Aqui, gente, é a porra de café, né? Que eu armazeno aqui em saco plástico, ó, para conservar mais. Então, aqui já tem a medida, né? Lembrando que eu vou fazer a correção primeiro, tá, gente? Já adubar para depois plantar. Então, como são quatro vasos, gente, eu tenho que repetir esse mesmo procedimento em todos os vasos. Colocar aqui e depois misturar. Ficar misturando aqui, ó. Tem um pouquinho aqui de carvão, mas não é para adubação, tá, gente? É só para ajudar na aeração do solo, tá? Para ele não ficar compactado. Se vocês preferirem molhar primeiro o substrato e depois fazer a adubação, fica melhor ainda, tá? Esse aqui está molhado. Então, eu vou fazer todos os vasos e depois eu volto com vocês, com todos os vasos já prontos. Só pronto para o plantio do açafrão. Ó, esse aqui já está quase pronto. Então, eu vou deixar bem homogêneo. Olha só. Agora, pessoal, os vasos aqui, os quatro, né? Já tem terra, substrato, né? Já reguei com água. Estou esperando escorrer a água todinha para poder fazer o plantio desses. Então, como é que vocês devem plantar após a germinação, né? Aqui está a emergência já. Tem alguns que ainda não emergiram, tá, gente? Então, eu vou plantar todos no vaso. Então, vai ser três a quatro açafrão em cada vaso, tá? Esse aqui é porque ele já está mais perto, né? De sair as folhas, já está saindo aqui. Então, vai ser muito mais rápido. Eu vou plantar nesse aqui. Ele já está molhado e adubado. E é só você olhar, ó. A parte que vai sair as folhas, você planta nesse sentido aqui, ó, gente. É muito importante, ó. Você planta para cima. E enterra depois, assim, ó, com a pazinha assim. Pode enterrar, que sai muito mais rápido. Questão de quinze dias já está saindo. Pelo menos nos meus é em torno de quinze dias. Pode ser que de vocês demore mais ou menos, né? Deixa bem lindo mesmo, para poder elas não se desidratar. Porque nós estamos no período quente aqui, BR e Obró. Agora, pessoal, depois que colocou, né? Três. Só que nesse aqui eu coloquei quatro, tá, gente? No primeiro. Para ajudar a minha filha, a Morgana, ela vai enterrar. Enterrar aí mesmo. Ok. Como é? Tem que enterrar muito bem. Mas bem fofinho. Não pode compactar. Senão vai dificultar para ele sair. É. Aí, bem devagarzinho, ó. Desse jeito aqui. É só fazer esse aqui. É. Pronto. Lembrando, pessoal, que o horário do plantio é a partir das cinco horas da tarde. Quatro horas, tá? O horário mais frio. Ah, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar um like. Compartilhar com seus amigos, tá? Olha só. Plantei aqui. Agora, pessoal, eu plantei aqui o gengibre, ó. Aqui nesse vaso azul. Só ele mesmo, a muda de gengibre. Como é? Eu vou começar inicial para o plantio novamente. Vou plantar só um gengibre mesmo. Lembrando que eu coloquei ele para germinar no lenço de papel também, tá, gente? E aqui eu esperei sair as brotaçõezinhas e plantei. E agora vamos aguardar ele. Os clones que eu plantei para vocês, que eu já plantei. Então, aqui, para a mudinha que saiu para vocês, que eu postei na comunidade do canal. Há 15 dias atrás, né? E tem outras aqui saindo. Não sei se vai dar para vocês verem. Essa daqui está saindo, ó. Que já é o dos clones que eu plantei no mês de maio, tá? Nós estamos no mês de setembro. Então, já faz um bom tempo, né? Porque o açafrão demora muito quando você planta diretamente num vaso. Então, vocês utilizam mesmo a gernação, que é muito mais rápida e muito mais fácil. Então, eu estou aqui no horário de meio-dia, gente, para fazer a rega aqui do meu açafrão. O horário que a planta mais sente é esse horário de meio-dia. E é meu horário de rega, é isso. Não é o horário de manhãzinha, nem de tardezinha. É esse horário aqui, gente. Tá? Olha só. Retornando, pessoal, um mês e dez dias depois, né? Que eu fiz o plantio para vocês, né? Para ver como é que está o açafrão. Desenvolvimento do açafrão e também do gengibre, né? Esse aqui que eu plantei é o gengibre. Esse aqui ainda está pequenininho, ó. Mas ele vai crescer. Já está saindo um filhinho aqui dele. Não sei se dá para vocês verem. A planta mãe e os filhos, né? Demora um pouco, gente. Essas folhas que eu coloquei, manter, né? Na verdade, a umidade aqui dentro do vaso, tá? Porque está muito quente aqui no Piauí. Estamos no BR-O-PRO, né? Que chamamos, que é os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Mês quente aqui no Piauí. Então, como eu fiz o plantio para vocês após a germinação, do açafrão no lenço de papel. Para vocês, né? No caso, a semente. Olha só o jeito que já está. Está todos saindo aqui. Às vezes você olha por vaso e pensa que não tem nada, né? Esse daqui, gente, é os clones que eu plantei. Esse vaso azul, olha só como eles se desenvolvem muito bem, os clones. Isso aqui que eu plantei, gente, para vocês. Eu plantei para vocês o vídeo. Está lá no Instagram. Eu disponibilizei o plantio para vocês no Instagram, tá? Olha o jeito que já está. Tem bastante aqui. Agora aqui é só esperar a colheita no ano que vem, né? E esse daqui também, esperar o desenvolvimento, né? Como eu havia prometido para vocês, que iria disponibilizar o vídeo para vocês. Esse daqui também está saindo. E aqui, olha. Aqui também está saindo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe um like no vídeo, se inscreva em nosso canal, compartilhe com seus amigos. Gratidão a todos vocês que já se inscreveram. E até o próximo.